E estamos no ar com mais um episódio do nosso programa Perguntas de Quinta, o programa da família brasileira, que a família brasileira ainda não está preparada para receber. As nossas perguntas estão aqui, dá a capa a mim, olha aí que beleza. Mas uma vez eu volto com a pergunta que você enviou na caixinha da Pergunta de Quinta, lá no Instagram. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e que tem tudo a ver com a vida sexual de um casal. Vejamos a pergunta que dessa vez um seguidor homem mandou. Como saber que a mulher está pronta para as preliminares e ir para a penetração? Vejam bem que de alguma forma isso tem a ver com a pergunta do programa anterior em que nós falamos da questão da penetração e da ejaculação para o homem. O que nós precisamos entender quando nós olhamos para essa pergunta é, e precisamos ter em mente ainda, é aquela questão de como a relação sexual pode caminhar em ritmos diferentes para o homem e para a mulher. Nitidamente, esse cidadão aqui tem uma preocupação de não deixar a esposa para trás. Para isso, ele vai precisar segurar um pouco o ritmo, porque obviamente, dentro daquilo que a gente espera do ciclo sexual do homem e da mulher, a coisa pode caminhar de uma maneira diferente para um e para outro. E o que é esse ciclo sexual pelo qual homem e mulher passam durante a relação sexual? A gente precisa entender que existem fases. Óbvio que essa divisão é meio que didática para vocês entenderem quais são os aspectos que estão envolvidos ali naquela sensação de prazer específica. O ciclo sexual, em geral, é caracterizado por algumas fases, que podem se sobrepor, obviamente. Uma fase inicial de desejo ou libido, que é aquele interesse inicial diante, provavelmente, de um estímulo que aquela pessoa recebeu. Depois, uma fase de excitação, que é essa preparação, que a gente pode dizer de alguma forma, que vai culminar com um ápice ou um orgasmo e depois que passa por uma fase de resolução. Essas fases são comuns ali aos homens e às mulheres. Porém, existem elementos peculiares para cada um desses. Ao passo que, para o homem, obviamente, a penetração é facilmente prazerosa, para a mulher, essa penetração pode não ser tão prazerosa assim desde o início. Por quê? Porque, para o homem, obviamente, nesse ciclo de excitação, ocorre ali a ereção. E esse homem, obviamente, quando está ereto, opa, a penetração para ele acaba sendo uma certa via natural, digamos assim, que é capaz de dar a ele igual prazer. Como se uma carícia, de fato, ou sexo oral, ou qualquer uma dessas coisas, para ele, pode ser igualmente prazerosa. Acontece que, para a mulher, a coisa é um pouco diferente. Então, para ela, a penetração no início pode não ser tão interessante quanto outros estímulos e carícias que ela recebe durante a relação sexual. Por que isso? Obviamente que a gente precisa olhar para o funcionamento e a estrutura da genitália do homem e da mulher e perceber uma diferença nítida. Enquanto que, para o homem, eu falei sobre a questão da ereção, que facilmente torna o homem apto para receber estímulos orais e de penetração. E, igualmente, isso será prazeroso para ele. O toque, qualquer tipo de estimulação, ele vai ser facilmente capaz de excitá-lo. Para a mulher, a coisa funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Primeiro, a gente precisa olhar, por exemplo, para o canal vaginal. Então, obviamente que o canal vaginal, não só o canal vaginal, mas toda a genitália feminina, de alguma forma, precisa se preparar e se adaptar para o momento da penetração. Por que eu digo isso? O canal vaginal da mulher, no repouso, pode ter um repouso que eu digo fora do ambiente sexual. O canal vaginal da mulher pode ter ali no repouso, portanto, um comprimento de cerca de 7, 8 centímetros. E aí você fica se perguntando. Meu Deus, são apenas 7, 8 centímetros. E, graças ao bom Deus, a maior parte das mulheres que estiverem vendo este episódio de hoje vão saber de pronto que os documentos do marido não têm esse tamanho. Pelo menos, eu espero que o marido dessa joga não tenha. Mas, então, de certa forma, a gente pode dizer que, durante a relação sexual, se você for comparar o comprimento do canal vaginal no repouso com o comprimento do pênis do seu digníssimo ereto, a conta, de certa forma, não fecha. E aí é que entra. Esse processo de excitação, de estimulação para a mulher, portanto, vai ajudar com que ela se prepare para o momento da penetração, de modo que o canal vaginal consegue melhorar a sua lubrificação, que é um dos pontos mais importantes. E não só isso, todo esse processo de estímulo para a mulher vai permitir que ela também passe por um processo de congestão, de inchaço, de edema. E isso vai fazer com que toda essa região não só fique mais complacente, mas também mais sensível. Então, perceba que esta dinâmica para a mulher é um pouquinho mais complicada do que para o homem. De modo que não adianta ir para a penetração assim de bate-pronto, se a mulher não estiver devidamente excitada. Porque não só dentro da sua cabeça ela estará mais disposta, mais disponível para a penetração, mais envolvida, afetivamente, emocionalmente, digamos assim, mas, do ponto de vista orgânico e fisiológico, essa mulher estará com a sua genitália também mais preparada para ser estimulada através da penetração. Então, de fato, quando nós falamos de preliminares, a gente está buscando não só esse momento agradável de homem e mulher poderem se estimular e, consequentemente, se agradar ali no momento antes da penetração, mas também de se preparar para esse momento em si. Então, a questão é quando que nós vamos saber que a mulher está devidamente excitada e preparada para a penetração para que ela seja prazerosa para ela também. Então, a vagina está mais complacente, é capaz de se distender, portanto, para receber o pênis durante a penetração e toda a genitália, toda a genitália interna e a externa também está mais congesta, mais inchada, mais sensível. Então, está a todos os estímulos. Bom, aí entra aquela velha história. O corpo não é simplesmente uma máquina que vai ser manipulada e estimulada como se clitóris, grandes lábios, pequenos lábios, canal vaginal fossem botões que o homem vai apertando e excitando essa mulher de alguma forma. Graças a Deus as coisas não funcionam desse jeito. Acontece que nessa dinâmica da relação sexual, obviamente, tem um fator que é fundamental para que a coisa funcione, que não é só ficar apertando o botão ali na digníssima ou no digníssimo, que é a questão da comunicação. É preciso que o casal trabalhe, obviamente, uma certa, uma mínima intimidade e uma confiança, de modo que neste ambiente da relação sexual, os dois consigam conversar de maneira mais próxima, de modo que pequenos sinais consigam ser facilmente percebidos e que essa comunicação seja trabalhada de uma forma quase que intuitiva. Então, o homem atento à sua esposa na cama, ele consegue perceber que em um determinado momento, depois de certos estímulos, ele começou a perceber ali um aumento de lubrificação e uma congestão. Eu sei que para muitos casais que não têm muita intimidade, que ainda são experientes no assunto, parece ser uma coisa impensável. Mas comece a reparar com mais cuidado, que você vai perceber que depois de um certo tempo ali conquistando a sua senhora, você consegue perceber nitidamente que a lubrificação na vulva, na genitalia externa aumentou e que, de certa forma, a coisa parece um pouco mais inchada. E ela vai te dar sinais, em algum momento, que certos estímulos que no começo não pareciam, não provocavam tanto em algum determinado da relação, a coisa começa a responder melhor. E, obviamente, que a gente não pode desprezar nunca a capacidade que vocês têm de se comunicar um com o outro. Me parece meio óbvio que a melhor forma de saber que está na hora de partir para a penetração é quando alguma pessoa, de fato, pede por aquilo. É, obviamente, que você não vai marcar na sua agenda ou criar um roteiro para a sua relação sexual e alguém vai simplesmente chegar opa, está na hora da penetração. Então, vamos partir para os finalmentes. Obviamente que isso não acontece dessa maneira tão artificial. Mas, em algum momento, tendo intimidade, confiança, uma comunicação efetiva, dentro da relação sexual, você consegue, de alguma forma, sugerir que você está mais aberto e mais disponível para esse momento da penetração. Isso é mais uma questão de atenção e de intimidade do que qualquer outra coisa. Não existe um momento adequado, um momento único para todos os casais. A questão é você estar atento e trabalhar adequadamente nas preliminares, observar essas respostas que vão vir naturalmente da sua parceira. Então, meu amigo, se você quer realmente acertar na hora H, você tem que prestar atenção na sua parceira e trabalhar efetivamente para dar prazer a ela, tanto quanto você quer dar prazer a você mesmo. As nossas perguntas estão aqui. Dá cá para mim. Olha aí que beleza.